No programa Nossa Saúde dessa semana vamos falar sobre medicina antroposófica, mais uma prática integrativa no SUS. Ela trata o indivíduo como um todo, levando em consideração corpo, mente e alma. Quem vai dar todos os detalhes é a doutora Tatiana Danielski, médica antroposófica. Não perca! Vamos entrevistar a doutora Tatiana Danielski, que trabalha em atendimentos de emergência na Unidade de Pronto Atendimento de Florianópolis e atua também em medicina antroposófica, atendendo principalmente em consultório. Doutora Tatiana, muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer te receber. Olá, muito prazer. Fico muito feliz pelo convite de vocês. Agradeço por estar aqui hoje. Que bom! A gente que agradece a tua presença. E aí, a medicina antroposófica, ela trata o indivíduo como um todo. Essa é a proposta, né? Ela leva em consideração corpo, alma, espírito. E como é que funciona isso na prática? Tá. A medicina antroposófica, ela é uma ampliação da arte médica, né? Então, enquanto médico antroposófico, a gente faz todo o atendimento clínico do paciente, como qualquer outro médico generalista ou especialista. O que se amplia nessa visão é que a gente não considera só o aspecto físico da doença, né? Só a presença dela, a alteração que ela vai dar no sistema, na fisiologia. A gente entende essa doença como parte da história e da biografia desse indivíduo. Como o contato com a saúde ou com a doença é capaz de alterar essa história de vida do indivíduo. E o quanto é importante a gente levar tudo isso no tratamento, né? Dessa doença. Porque estar saudável não é simplesmente não sentir nada, né? Estar saudável é uma sensação de bem-estar que vai além do teu plano físico. Ele pega a tua vitalidade, a tua alma, a tua psique, teus sentimentos, emoções, tua mente. E a medicina antroposófica, ela tenta, através do seu diagnóstico e tratamento, englobar todo esse ser humano, né? Não só a sua parte física, mas o corpo, a alma e o espírito. Como é que ela entende a doença? Seria um desequilíbrio desse todo? Corpo, mente, espírito? Isso. A doença é multifatorial, né? O que a gente vê até na medicina acadêmica, cada vez mais isso, né? Mas a doença, muitas vezes, antes de ter uma manifestação física na pessoa, ela é um desequilíbrio, principalmente na psique, no pensamento, no hábito, no comportamento da pessoa. E fica anos e anos, né? Muitas doenças a gente vai ter desde a infância, que a gente está convivendo com aquele hábito, que ele está influenciando na gente. Então, quando a gente não observa esse desequilíbrio na nossa mente, não observa esse desequilíbrio no nosso sentir, ele vai agindo, né? Nesses elementos sutis nossos, até que se manifeste fisicamente. E a doença manifesta fisicamente, ela é uma oportunidade de cura. Então, na visão da antroposofia, a gente tem a doença não como uma vilã, como algo ruim, mas como algo que tem um ensinamento, que ela quer te mostrar algo do teu interior, que muitas vezes não é relevado no teu tratamento, que a gente não dá atenção, ou que não dá importância na correria do dia a dia. Então, também tem essa modificação do olhar sobre a doença e o indivíduo, né? Seria o corpo te chamando, ei, presta atenção em mim, por favor. Eu preciso que você me olhe um pouco, você pare. No caso, a doença seria mais ou menos isso? Exatamente, eu acho que o nosso corpo, ele faz todo dia isso com a gente, né? Tipo, dá uma paradinha, me escuta aqui, será que eu preciso de sol? Será que eu preciso tomar um pouco d'água? Será que eu preciso respirar? Será que eu respirei hoje com consciência? Eu acredito que às vezes a gente nem respira no nosso dia a dia. E a gente não percebe que essas pequenas coisinhas, que às vezes a gente não dá importância, são fundamentais para a nossa saúde, são fundamentais para a gente não perder o controle, né? Porque a doença, ela é um pouco dessa perda do controle sobre a gente, sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa organização. Então, voltar a ter esse autocontrole, né? Buscar você mesmo se olhar, você mesmo se tratar, você saber se reconhecer no desequilíbrio, né? Sem precisar entrar na doença. Exatamente, porque a gente no dia a dia, nessa correria louca que é o nosso mundo, a gente acaba não se olhando, não se observando e deixando tudo passar. E depois eu resolvo, depois eu resolvo, porque agora eu tenho que dar conta do trabalho, do filho, do marido, das obrigações e acaba a gente não se olhando. E aí é que acontece lá na frente, de repente, essa chamada de atenção do corpo, ei, preciso que você pare um pouquinho essa loucura e me olhe, né? E aí eu queria saber assim, e aí a medicina antroposófica, como é que ela faz para prevenir a doença e para tratar as doenças estabelecidas? O que ela utiliza de diferente, por exemplo, da nossa medicina tradicional? Tá, a gente fala que a própria consulta, ela já é mais terapêutica, né? No sentido de você estar ali diante de alguém que quer olhar não só o teu corpo físico, como que está o tamanho de um órgão, a disfunção dele, mas como que está você perante isso, né? Como que está o seu sentimento, como que isso está afetando a tua vida, como que você pode se reorganizar perante isso, né? Então, entra bastante essa questão da própria consulta. Em relação aos tratamentos antroposóficos, eles são, na grande maioria das vezes, multiprofissionais e multimodais, né? Existem terapias mais específicas, por exemplo, a gente vai usar medicação, né? Então, assim, nós podemos usar medicação alopática, medicação convencional que está na farmácia, quando tem necessidade, quando tem indicação, dependendo do quadro clínico do paciente. Mas a gente também vai tentar usar medicamentos que são mais naturais, né? Os próprios medicamentos antroposóficos, que são feitos com base nos três reinos, né? O mineral, o vegetal, o animal, ele tem todo um processo de dinamização, parecido com a meupatia, para ser mais orgânico com relação ao teu próprio organismo, né? O medicamento, ele faz o próprio corpo se curar. Então, há algo externo que está vindo combater aquilo por você, porque você não tem força. Não, ele estimula essas forças curativas do próprio corpo, né? Mas a gente sabe que o ser humano, como a gente vem falando, não é só um corpo físico, e eu preciso entrar nessas outras esferas, né? Preciso entrar nessa psique, nessa mente, nesse indivíduo como um todo. E daí que a gente usa as terapias, a terapia artística, né? Tem um ponto bem forte dentro da antroposofia, tem a eurritmia curativa, né? Que são movimentos corporais guiados com bases nas vogais e consoantes para realinhar o teu corpo, né? A gente usa bastante a musicoterapia, a cantoterapia, né? As terapias externas, que é quando a gente usa a pele, que é o nosso maior órgão do corpo, né? Que tem uma capacidade de absorção incrível. E através das terapias externas, a gente usa essa pele como veículo daquilo que a gente quer fazer no interior do ser humano, né? E aí, assim, como que eu vou escolher? Qual que eu vou usar? Vai depender muito do paciente que vem. Essa é a diferença da antroposofia. Ela não tem um protocolo, ela não tem uma regra, porque a gente realmente acredita que cada indivíduo é único, né? Então, não teria como duas pessoas, mesmo com a mesma doença, elas vão ter tratamentos completamente diferentes. Depende daquilo que a pessoa está disposta a fazer, daquilo que ela tem acesso, daquilo que ela se identifica, né? E do que mais tocar ela, realmente, né? Porque o mais importante, durante uma consulta, um acompanhamento médico, acredito que seja ele antroposófico ou não, mas algo que você quer se dedicar para a sua saúde é você ter essa noção da constância no tempo, né? Você tem que se dedicar ao que você quer fazer, mas que consiga manter durante seis meses, durante um ano, durante um ano e meio. E eu acho que é aí que a gente se perde desses tratamentos, que tentam usar de várias ferramentas. É isso, é o paciente tentar incorporar um novo estilo de vida, né? Ou melhorar aquilo que dentro do estilo de vida dele não está sendo adequado para o seu organismo, para a sua saúde. Exatamente, a consciência é muito importante, né? Porque a gente hoje está acostumado com a medicina alopática, então você toma um remédio e em uma semana, duas semanas, você está curado, entre aspas, né? Então acabaram os sintomas e está tudo certo, você segue a vida. E aí entender que... ir mais além, né? Entender que essas terapias, como você está citando aí, são terapias que exigem realmente uma mudança de hábito, uma incorporação e que essa técnica, que ela não vai servir só para curar, tratar aquela doença, mas também para prevenir e melhorar o bem-estar dessa pessoa como um todo, né, doutora? Vou fazer uma pausa agora. A gente tem uma reportagem, né? Nossa equipe foi conhecer uma dessas tantas práticas utilizadas pela medicina antroposófica. Vamos ver? A Chantala é enfermeira e há mais de 10 anos atua com terapias antroposóficas. As práticas oferecem uma experiência integral ao paciente, com o objetivo de alcançar o bem-estar físico, emocional e espiritual. A Chantala explica que os atendimentos são oferecidos a todo o público. Recebemos aqui crianças, adultos com várias queixas, né? As principais demandas que estão surgindo no consultório são transtornos de ansiedade, muito estresse, depressão, esgotamento, distúrbios metabólicos, distúrbios de sono. E agora com essa realidade pandêmica, né, já estão nos procurando situações pós-traumáticas, distúrbios de memória, uma fadiga crônica. Nós oferecemos também um tratamento que é coadjuvante ao tratamento oncológico, né, e auxilia nos efeitos colaterais e com o intuito de vivificar, fortalecer este indivíduo para que ele consiga lidar melhor com o tratamento alopático, né, que também é feito ao mesmo tempo. Uma das terapias, por exemplo, é o deslizamento rítmico. A técnica usa óleos orgânicos e biodinâmicos na superfície da pele. Os toques são suaves e possuem ritmo. Todo movimento que a gente faz tem uma pausa, tem um momento ativo, um momento passivo, um momento onde eu imprimo uma qualidade de um toque e outro movimento onde respira e eu sinto esse tecido vir até de encontro com a minha mão. Então, esses movimentos são circulares. Esses movimentos podem ser círculos que se encontram e se unem e fazem léminiscatas, né, que é o símbolo do infinito. E cada órgão que a gente atua, né, ao final do tratamento do deslizamento, a gente pode trabalhar órgãos também. E cada órgão tem uma correspondência a um metal, por exemplo, ou também tem pomadas que a gente utiliza de origem vegetal. E cada órgão que a gente trabalha também tem uma forma e uma imagem arquetípica que a gente imprime, né. O baço recebe uma léminiscata, o fígado são movimentos circulares, isso numa qualidade de deslizamento, uma qualidade superficial, na superfície da pele. Ao final da técnica, o paciente descansa por alguns minutos. Na sala ao lado, ela nos mostra outra possibilidade de terapia externa. O banho de dispersão utiliza um aparelho dispersor que transforma o óleo em micropartículas. Dessa forma, ele é absorvido com rapidez na circulação sanguínea. O banho dura cerca de 20 minutos. Na sequência, o paciente vai para a sala de descanso, onde pode assimilar os efeitos terapêuticos do banho. A Chantala conta que são diversas as terapias antroposóficas e elas têm o mesmo propósito, cuidar de cada pessoa de forma geral e especial. Essas práticas no dia a dia, elas significam um novo olhar para o ser humano, né. É possível oferecer um cuidado sensível, um cuidado humanizado, a interação e troca entre o paciente, entre esse ser humano que nos procura. Os aspectos da história dessa pessoa são analisados e construídos juntos num caminho terapêutico, porque o nosso objetivo é promover e resgatar as forças de autocura. Então, como enfermeira, eu vejo todas as questões fisiológicas, mas é preciso aprofundar em todas as nossas dimensões. Doutora, a gente viu aí na reportagem, então, né, a utilização de algumas das técnicas previstas pela medicina antroposófica. Tem algumas que sejam mais indicadas, sejam as mais utilizadas ou não? Eu acredito que vai dar prática de cada médico, assim. Eu acabo muito utilizando os próprios medicamentos antroposóficos ou às vezes até homeopáticos, quando o paciente não tem um acesso tão fácil, né, e uso bastante dessas terapias externas, porque daí a minha ideia central é sempre trazer o paciente para o seu processo de cura, né? Hoje em dia as pessoas querem muito comprar os processos prontos, mas não entendem que, na verdade, o seu processo de saúde, ele é seu, né? Ele não é do médico, ele não é do terapeuta. Então, trazer aquilo que exige do paciente a presença ali, né, no dia a dia dele estar fazendo, então, as terapias externas, se dedicar e fazer, fazer um enfaixamento, né, utilizar do calor, que traz esse acolhimento, essa sensação de ser querido novamente pelo seu corpo. Eu acho terapias fantásticas, assim, e acabo sempre prescrevendo bastante durante os atendimentos. Você falou em medicamentos antroposóficos, e aí qual é a diferença deles para uma homeopatia, por exemplo? Eles têm o mesmo princípio de dinamização, né? Então, o composto, o componente, ele passa por esse processo dentro da farmacologia de ser dinamizado. Isso eles têm bastante similar. Mas acontece que a maneira como é feita essa dinamização é muito diferente. A medicina antroposófica, ela valoriza muito a questão da presença humana, né? A presença do eu humano. Tanto na questão de se sair desse automatismo, né? Da gente estar sempre no passado e no futuro, nunca no tempo presente e nunca estar realmente presente naquilo que a gente faz. Então, até na elaboração dos medicamentos antroposóficos, se conta com a presença humana. Então, eles são todos plantados, né? As plantas que vão ser usadas de acordo com a agricultura biodinâmica, que respeita a regência de todos os astros, a influência da lua. Então, eles têm todo um plantio orgânico. Eles são colhidos, dependendo do tipo de medicamento também, apenas por humanos, né? No processo de dinamização que vai ser feito nas farmácias, também se prioriza por ser feito pelo ser humano, por alguém que esteja ali presente, dinamizando e passando energia para aquele medicamento. Então, acho que essa valorização do eu humano é o que está mais presente nos medicamentos antroposóficos e é isso que a gente vê no tratamento, assim, né? A pessoa chegar e pelo menos dizer, não, o corpo é meu, eu estou aqui, esse é meu templo, essa é minha casa, como que eu vou fazer com isso agora? E aí, disso, ela consegue, aos pouquinhos, ir se tornando agente ativo de novo, né? Que maravilha! Doutora Tatiana, a gente vai fazer agora uma pausa. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações. Você vai saber qual é a origem da medicina antroposófica, que tipos de doenças ela pode tratar, quais são os benefícios. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, seguimos o nosso bate-papo dentro da série especial sobre as práticas integrativas no SUS, hoje falando sobre medicina antroposófica. Doutora Tatiana, qual é a origem dessa prática? De onde é que ela surgiu? Conta um pouquinho pra gente a história, por favor. A medicina antroposófica, ela vem da antroposofia, né? É um ramo de conhecimento da antroposofia. Que foi uma ciência espiritual desenvolvida no início do século XX por Rudolf Steiner na Europa, mais na região ali da Alemanha, da Suíça. Foi ali que começou no início do século XX. E ele sempre conta na história, né? Quando ele relata que no início do movimento antroposófico, a maioria das pessoas que se juntaram a esse movimento, que se sentiram acolhidas, é aquelas que tinham um anseio do coração por algo a mais, né? Que tentava olhar nesse materialismo algo que vinha além. Então, essas pessoas começaram a chegar de diferentes áreas, né? Começaram a chegar médicos, arquitetos, que trabalhavam com ciência social. E esses conhecimentos foram sendo cada vez mais difundidos e ampliados dentro de cada área prática, né? Porque desde o início da antroposofia, a gente diz que embora seja um método de conhecimento científico, que tem essa parte, né? É uma ciência espiritual, tem todo o seu estudo, ela não se dedica apenas a ser teórica, né? O objetivo da antroposofia não é ser só um conhecimento teórico, mas como tirar essa teoria e colocar na vida prática, né? Do dia a dia. Então, por isso que ela está bem presente na medicina, na arquitetura, nas artes, nas ciências sociais, hoje em dia na economia, na contabilidade, né? E aí, da Europa, ela acabou vindo, acredito, faz uns 70 anos, mais ou menos, aqui para o Brasil. Através de médicos, brasileiros foram fazer a formação lá e acabaram trazendo para cá. E já faz alguns anos que a gente tem a nossa formação médica aqui no Brasil. Inclusive, hoje o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de médicos antroposóficos perdendo só para a Alemanha. Por que isso? Será porque é uma medicina que é considerada uma medicina mais humana? É isso que atrai tanto? Eu acho, acredito que sim. Acredito que é a possibilidade do médico ter novamente o ensinamento de olhar no olho do paciente, de pegar na mão do paciente, de ouvir, de entender que às vezes aquela queixa que ele veio no início da consulta era só um motivo para ele poder soltar algo que está bem mais lá. E durante a nossa prática clínica, nas emergências, nos hospitais, é uma realidade muito dura, assim. É uma medicina muito protocolar. Então, a gente vê muito no meio médico a questão do burnout, da exaustão, né? Dessa descaracterização humana, né? Porque acaba que só vê o paciente como um protocolo, como um corpo, como um próprio órgão doente. E a medicina antroposófica, ela traz esse olhar, né? E o Brasil é o país do abraço, né? O país que a gente gosta do contato, que a gente gosta do riso. E a gente tem muito atrelado na nossa cultura brasileira o uso de plantas medicinais, né? Eu trabalho em emergência, e mesmo na emergência clínica, convencional, alopata, a gente vê que quando disponibiliza para o paciente, olha, você pode usar o anti-inflamatório, mas tem essa planta, tem um chá, tem uma compressa. No Brasil, pelo menos na minha prática, é, nossa, mas eu prefiro, ou eu já faço, ou não sei. Assim, a gente tem essa questão, acho que vem muito do indígena, né? Dessa mistura de raças também, que trouxe conhecimentos de vários lugares do mundo. Então, eu acredito por isso que aqui no Brasil é tão, está sendo cada vez mais aceita e difundida e organizada. E que assim seja, né? Cada vez mais profissionais trabalhando com essa linha e atendendo melhor as pessoas. E aí, você falou, né? Você trabalha em emergências, em atendimentos de emergência, e você é médica antroposófica. Como é que faz, como é que alia uma coisa ou outra dentro de uma loucura, que é um pronto-atendimento, por exemplo, onde você mesma falou que é uma medicina mais protocolar, mais burocrática, né? Como é que você faz para conseguir inserir um pouquinho dessa medicina antroposófica nesse dia a dia de um pronto-atendimento? Acredito que a questão do pronto-atendimento, a antroposofia me ajuda muito no contato humano, né? Porque mesmo no pronto-atendimento, claro, quando sejam coisas graves, infartos, AVCs, a gente segue todo o protocolo, né? Ela não é uma medicina que exclui, não é a acadêmica ou a antroposofia. Não, elas caminham juntos. Ela é integrativa, né? Complementar. Ela é em todo o conhecimento, né? Eu vou usar aquilo que eu já uso, mas se eu puder usar algo além, se eu puder usar algo mais natural ou algo que vá trazer esse paciente mais para dentro dele, é o que eu faço. E no pronto-atendimento, acredito que é esse olhar para o ser humano, né? Porque às vezes a pessoa vem ali por uma gripe ou um resfriado, mas às vezes aquilo já está acontecendo seis, sete vezes no ano, ela já está ali pela quarta, quinta, sexta vez, às vezes ela não está observando o que está acontecendo na sua vida, ou que é um período de estresse, ou que ela tem se submetido ao clima sem se cuidar, ou uma queda de imunidade que ela não está percebendo. E eu acho que às vezes só naqueles minutos que você questiona isso para ela, e ela vai para casa com aquele questionamento, isso já é capaz de mudar a percepção dela. E eu acredito que quando altera essa percepção, ela pode fazer algo em prol da sua saúde, sabe? Então, mesmo para um médico que não vá seguir a medicina antroposófica, querer receitar, né? Porque já tem seu conhecimento, já faz seus diagnósticos, seus tratamentos, esse olhar humano é fundamental, sabe? Ele é algo que a gente perdeu na nossa formação, que a gente perdeu no nosso dia a dia, e que é muito difícil manter. E você ter algo que te ensine a como manter isso, né? A como conseguir ser objetivo, ser irracional, mas sem perder a doçura, né? Sem perder o ouvir, saber ser prático, rápido, mas sem esquecer que ali é um ser humano, sabe? Que ali está o amor de alguém, né? Aquele corpo é um templo também. E saber respeitar isso, eu acho que é o que mais engrandece o que a antroposofia traz para o mundo, né? Sim, esse olhar humano, ele é o que faz a grande diferença, e às vezes até é uma porcentagem bem grande de um processo de cura. Às vezes você falou, né? A pessoa está ali, ela precisa só de um olhar mais atento, de um carinho, de um ouvido, né? Para fazer com que realmente ela se sinta acolhida. E esse acolhimento já é uma grande coisa, né? Um grande remédio, digamos. A medicina antroposófica, ela pode tratar todas as doenças? Ah, sim. Não tem nenhuma contraindicação ou restrição de nenhuma doença que não seja tratável, né? Então, a gente trabalha tanto com pacientes que se sentem mesmo no seu mental, no seu sentimento, na sua vida, com algum trauma, alguma estagnação, ou quer prevenir uma doença, a gente atua aí. Mas, hoje em dia, um dos ramos que mais cresce dentro da antroposofia é a oncologia antroposófica, né? Além de todas as terapias externas que se usa, de acolhimento, de trabalhar os sintomas psíquicos do paciente oncológico, a gente tem uma medicação que chama Visco com Álbum, que é um medicamento injetável, e que ele é um dos medicamentos com mais estudo científico nos últimos anos, visto não só o efeito no bem-estar do paciente, mas diminuição de tumor, diminuição de recidiva, diminuição de índice cirúrgico, sabe? Então, assim, ela se dedica tanto às doenças graves, ao paciente terminal, um paciente que está ali para dar qualidade de vida, para acolher, quanto à criança, né? Que o pai precisa de uma orientação lá no início da vida, de como olhar para aquele ser que está chegando, né? De como tentar educar de uma maneira mais diferente, de uma maneira mais natural, mais humana mesmo, né? Porque, hoje em dia, o ser humano é quase uma máquina, às vezes, né? Pelos aplicativos e tal, e a mente sempre está automática. Então, acho que a gente sempre tem que tentar ir trazendo de novo esse ser humano, né? Esse calor, esse... Sim. E você poderia dividir com a gente, de repente, algum resultado de algum paciente que você tenha tido, que tenha te surpreendido, só para a gente mostrar para os nossos telespectadores como é que exatamente a medicina antroposófica funciona na prática, que resultados que ela traz para as pessoas, só para a gente ilustrar isso? Claro. Eu vou contar... Eu lembro da minha primeira paciente que eu acompanhei, assim, né? Porque quando a gente começa a formação, eu vim de uma formação muito acadêmica, muito normal, assim. E aí você vê aquilo, as gotinhas, né? Que o pessoal chama as gotinhas, porque é o meu pátio. E sempre fica aquela pulga atrás da orelha do médico convencional. Ih, será que isso funciona? Assim, é muito bonito, o lado humano, tudo. Mas será que, né? Assim, pô, é uma hipertensão grave. Será que vai ter resultado, né? É, eu preciso que ela se resolva. E aí eu lembro que os professores diziam, calma, vamos lá, vamos prescrever, vamos acompanhar. E era uma paciente que chegou depois de um quadro de infarto e ela tomava cinco medicamentos, né? Cinco classes de medicamentos diferentes para controlar a pressão arterial, fora toda a parte psicológica da mente, que estava bem complicada, assim. E ela acompanhava com a gente e acompanhava com o cardiologista, né? E a gente combinou com ela, sim, que a gente não tiraria as medicações que o cardiologista estava acompanhando, mas que a gente iria entrar com novas medicações para ela, né? E que aos pouquinhos, conforme ela fosse normalizando, a gente acreditava que iam diminuindo. A gente acompanhou ela seis meses, acredito que nesse período foram três encontros, assim. Quando ela, que eu dei alta para ela, no caso, porque eu saí do ambulatório didático, porque isso não era na formação, ela usava um medicamento antipertensivo, um comprimido apenas, os outros quatro foram todos sendo retirados pelo próprio cardiologista. E eu lembro do relato dele, assim, para ela, que era tipo, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que essa médica te prescreve, porque eu não entendo a sua resposta. Pode continuar fazendo isso e voltar aqui, porque está dando certo, assim, sabe? E eu lembro que esse caso eu fiquei, como foi o primeiro que eu vi um resultado tão palpável, assim, né? E de envolver outras coisas, eu fiquei bem impressionada. E daí que eu comecei a criar confiança e a usar, né? Mas a gente vê bastante resultado também em paciente que sente muita dor, sabe? Artrite, a pessoa que acorda com dor no ombro, dor no joelho, sabe? Que daí já usou de tudo, já não sabe se é uma fibromialgia, se é uma dor lombar, se é uma achuporose, aquelas que ficam naquele limbo, assim, né? E aí você começa a usar as medicações, começa a equilibrar, e a pessoa volta, e assim, é questão de um mês, olha, esse mês eu já não estou totalmente inflamatório, esse mês eu já esqueci do meu relaxante muscular, sabe? Que a própria pessoa começa, assim, a aprender o que a medicação faz, né? Qual que é a alternativa para isso? E ela mesma começa a não ver a necessidade do que fazia antes, sabe? Que incrível, então, esses resultados, né, doutora Tatiana? Infelizmente, o nosso tempo está terminando, e aí eu queria que você deixasse algum recado, aí uma mensagem para os nossos telespectadores com relação a essa prática que cada vez vem sendo mais difundida no Brasil e no mundo inteiro. Eu acho que a antroposofia vem como um convite, sabe? Da gente, como ser humano, olhar para a matéria e para tudo que nos cerca, e ainda assim conseguir ver o espírito das coisas, sabe? Conseguir ver aquilo que nos une, aquilo que nos faz, mesmo tão diferentes, únicos e irmãos, iguais, e resgatar essa sutilidade que está na nossa volta, né? Porque eu não vejo um mundo sutil com esses olhos físicos que ele não está aí, que eu não sinto. Então, e convidar as pessoas a perceberem isso, a tentarem para essa vida do sentimento, das emoções, do pensamento, e entenderem que isso precisa de carinho, que isso precisa de atenção, que isso precisa estar bem para a pessoa estar bem de verdade, né? Para ela não entregar para o sistema, ou para tudo a sua saúde, né? Ou achar que, ah, é só um comprimido e não dá nada. Não, realmente se apossar da sua vida, né? Se apossar da sua história. Fazer o que a gente diz que a antroposofia, ela vem como um convite para o ser humano ser livre, né? Só que a gente só consegue ser livre se a gente tem um corpo livre, e um corpo saudável. Então, convidar as pessoas para se olharem, olhar os aspectos sutis, trazerem de novo a espiritualidade no sentido amplo para suas vidas, sabe? Porque, senão, a gente acaba ficando frio, né? Acaba se perdendo... Acaba ficando sem sentido, né? É. Então, que convite... Agir com o coração, assim. É. Que convite lindo, então, que faça sentido para as pessoas esse olhar para si com mais amor, com mais carinho, com mais acolhimento, com mais atenção. Só fazendo isso é que os outros também vão olhar para a gente dessa forma, né? É. Doutora, agradeço imensamente, né, a sua presença aqui no nosso programa, e obrigada por dividir tantos conhecimentos importantes comigo e o nosso público. Eu agradeço o convite. Muito obrigada a vocês. Vamos, então, encerrando nossa saúde de hoje. A você, muito obrigada e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto